Momento da fuga dos refãs. As crianças seminuas correm. Algumas estão ensanguentadas e correm o mais que podem pela vida. Atrás de si os sequestradores disparam para as abater. A tropa precipita-se no assalto final à escola. Fogem entre explosões e tiroteio. Algumas só param quando são agarradas pelos soldados. Os feridos são metidos nas ambulâncias ou carros particulares. E não param de chegar cada vez mais feridos aos hospitais. Os que se aguentam bebem sofregamente água. A operação de resgate prosseguem dentro de explosões e tiros e a revelar cada vez mais vítimas. A minha mãe e o meu pai estão ali deitados. Eu estou bem. E os que tiveram a sorte de sobreviver começam a contar a brutalidade do sequestro. Não comemos nada. Muitos beberam a própria urina, diz este rapaz. Os relatos contam como perto de 1.200 alunos, pais e professores, foram apinhados num ginásio e depois aterrorizados. Eles obrigaram algumas pessoas a subir para os parapetos das janelas e a ficarem lá há 5 ou 6 horas. Depois diziam, se fizerem o mínimo barulho, matamos 15 pessoas a cada hora que passe. Ergueram pilhas de livros e diziam, se estes livros caírem, nós fazemos rebentar tudo. Os sequestradores tinham cintos com explosivos e grande parte da escola foi armadilhada. Mesmo por cima das nossas cabeças havia bombas, grandes bombas. A certa altura uma mulher suicida fez-se explodir, uma outra também. Foram levadas no início, nunca mais as vimos. Os sequestradores são descritos como brutais e sádicos. As crianças ouviram-lhes ameaças e berros. Também gargalhadas quando elas mais sofriam. Há testemunhos de violações de raparigas. Gritos, fome, sede, um calor insuportável e muito, muito medo. Eu acordei debaixo de muitos destroços. Estava coberta de areia. Não podia ver nada. Depois levaram-nos para o refeitório. Deram-nos água. Começaram mais explosões e nós saltamos pela janela. O terror do sequestro, mais o horror das explosões e dos tiros. A dor e o sangue. A perda de colegas e amigos, mais as sequelas físicas e os traumas que ainda estão por revelar. As crianças de Beslan viveram aquilo que não é possível contar nem imaginar. Nem sequer julgar possível.